Se você tem problemas de pareamento com o som Pioneer, seu celular com o som Pioneer, a Pioneer lançou algumas atualizações de firma que melhoram o pareamento por bluetooth do som com o celular. Então vamos fazer aqui. Esse aqui é o MVH-X300BR e lançou também para outros modelos que deve estar aí na descrição do vídeo, que é esse mesmo arquivo que eu vou colocar aqui. E se o seu modelo de som não for nenhum desses, é só procurar se no site da própria Pioneer eles disponibilizam esses softwares de firma para atualizar o som. Então vamos ver aqui. Ele pede para botar o arquivo um pendrive. Já estou com um pendrive aqui. Vou colocar. Primeiro ele pede para desligar. Antes disso, vou mostrar. Meu bluetooth está ligado. Toda vez eu estou tendo que parear. Toda vez fica sem serviço, eu tenho que vir manualmente, parear. Ele pede a senha para você verificar se é realmente o aparelho mesmo que você quer parear. Bota a senha aqui. Você tem que verificar no celular se é a mesma senha e tal. Toda vez, toda vez está dando isso. Vamos ver se com essa atualização que eles lançaram, que diz que tem melhorias de pareamento de bluetooth, se vai corrigir isso daí. Então, primeiro você tem que desligar. Segura aqui o botão de desligar. Acessa o menu. Vai em Inicial. Se estiver em português, Inicial. Inicial. Vai em Atualização do Sistema, que é isso aqui mesmo, porque eu já tinha mexido e já está na atualização, mas você vai rodando aqui até encontrar essa opção aqui, Atualização do Sistema. Você vai entrar. Primeiro você vai ver se o firmware que está aqui no sistema, aqui no som, é uma versão inferior ao que está lá no site. Se for superior, você não precisa atualizar. Só se for inferior a numeração aqui. O que está lá no site, agora na gravação desse vídeo, é a versão 8.17. E o que está no meu som aqui, vamos ver, é a versão 8.12. Então, o meu, é possível atualizar, porque a numeração aqui é menor. Então, vamos lá. Travar aqui sem querer. Vamos, então, voltar aqui. Eu já vi que é possível atualizar. Já que a versão que está no site é maior do que a versão que está instalada no som. Vamos, então, vamos para... Vamos, espera, deixa eu, sem querer eu traver aqui o carro. Pronto, vou voltar aqui para o menu. Quer dizer, primeiro desligar o som. Vamos colocar o pendrive aqui, que já está com o software. Coloquei aqui o pendrive. Vamos desligar o som, né? Quando boto o pendrive, ele já ligou automaticamente. Vamos acessar o menu aqui. Vamos no menu inicial. Se não tiver, só ir rodando aqui que você vai encontrar. Vamos em atualização do sistema. Vamos rodar aqui e encontrar atualização do software. Tem informação do sistema e atualização do software. Você seleciona esse, atualização do software. A gente está verificando o arquivo que está dentro do pendrive. Para a atualização. Nesse momento, você não pode desligar o som. Não pode apertar em nenhum botão. Está fazendo a atualização. Dois de cem por cento. Não desligar. Você não pode desligar. Aqui é a porcentagem. Quatro, cinco. De cem, né? Vai até cem por cento. Você não pode desligar se o seu som for colocado na chave. Para desligar junto com a chave. Você não desliga a chave. Você não pode desligar em hipótese alguma. Nem desligar, nem apertar nenhum botão. Ele não recomenda apertar nenhum botão. Pois pode causar danos irreversíveis. Pode ficar com o som inutilizado. E ele não funcionar mais. Vou adiantar agora o vídeo. Outra coisa. O pendrive tem que estar formatado com formato de arquivos FAT32. E no pendrive não pode ter nada. Nenhuma pasta. Tem que estar zerado. Aí você coloca somente o arquivo de atualização de firma. Quando você baixar o arquivo. Lá mesmo já vem um PDF. Eles vêm no arquivo zipado. Você tem que descompactar. E lá dentro desse arquivo, nessa pasta zipada. Nessa pasta compactada. Você vai encontrar um PDF com todas as instruções. Tem que seguir a risca. Para não dar nenhum problema. Pronto. Pronto. Está feita a atualização do firmware. Vamos ver agora se voltou ao normal. Ou se ele vai conectar com o bluetooth automaticamente. Sem precisar de parear toda hora. Quando ele inicia. Ele inicia no modo de demonstração. Eu acabei de tirar aqui do módulo. Se você não sabe onde retira esse modo de demonstração. É aqui. Você vai aqui em menu. Vai em sistema. Você vai girar aqui. Não aparece agora. Porque eu já tirei. Eu acho que é isso. Mas é aqui. Você rodando. Você encontra aqui. Demo. Off. Você aperta. Aí. Você confirma. Sim. Que quer desligar a demonstração. Vamos ao teste agora. Ver se ele vai. Depois do primeiro pareamento. Se ele vai parear automaticamente. Vou ver se eu consigo fazer. Mesmo. Se ele vai parear mesmo aqui na câmera do celular. Ele ligado na câmera. Vou ligar. Vou botar em bluetooth. Bluetooth. Vou aqui. Adicionar dispositivo. Procurando. Vamos ver se ele acha. Mesmo eu aqui na câmera. Mifone. Que é o meu celular. Pareando. Confirmar aqui. E confirmar aqui no celular. Pronto. Confirmei aqui no celular. Vai terminar o pareamento. Pronto. Pareou. Agora eu vou desligar. E ligar novamente. E ver se ele vai parear. É. Se ele vai conectar automaticamente. Vamos ver se ele conecta automaticamente agora. Vou desligar aqui. Desligar aqui na chave. Como eu estava programado para desligar junto com a chave. E vou ligar novamente. Está ligando. Vamos ver se vai parear. Conectando. Pronto. Já pareou. Já pareou. Então. Já deu play tudo automaticamente também. Então. Pronto. Fazendo essa atualização. Ele vai acabar com esse negócio de não parear automaticamente. Foi resolvido nessa atualização. Pronto. 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 Vamos lá.